Nós somos pequeninos, mas somos muito espertos Nós somos pequeninos, mas somos muito espertos Nós somos pequenos, mas somos espertos Nós somos pequeninos, mas somos muito 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 espertos Nós somos pequeninos, mas somos espertos Nós somos pequeninos, mas somos muito espertos Nós somos pequeninos, mas somos muito espertos Nós somos pequeninos, mas somos espertos